OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 26 DE FEVEREIRO O TÍTULO DE HOJE É ESCONDER LEITURA BÍBLICA SALMO DE NÚMERO 51 DO VERSÍCULO 9 AO 11 VERSÍCULO CHAVE ESCONDE O ROSTO DOS MEUS PECADOS E APAGA TODAS AS MINHAS INIQUIDADES SALMO DE NÚMERO 51 VERSÍCULO 9 BRINCAR DE ESCONDE 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 É MUITO DIVERTIDO TORNA-SE AINDA MELHOR QUANDO UM ADULTO BRINCA JUNTO COM AS CRIANÇAS É PURA DIVERSÃO UM EPISÓDIO NADA DIVERTIDO QUE TAMBÉM ENVOLVEU ESCONDER-SE ACONTECEU NO JARDIM DO ÉDEN A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE DEUS LEVOU ADÃO E EVA A TENTAREM SE ESCONDER DO SENHOR COM MEDO DAS CONSEQUÊNCIAS DE SEU ERRO GRAVÍSSIMO JÁ A LEITURA BÍBLICA DE HOJE MOSTRA AINDA OUTRO TIPO DE ESCONDER TAVI TINHA COMETIDO ADULTÉRIO E ASSASSINATO MAS NESTE SALMO ELE CONFESSA ISSO A DEUS PEDINDO QUE ESTE ESCONDESSE O ROSTO DOS PECADOS DELE SERÁ QUE QUERIA QUE DEUS FIZESSE VISTA GROSSA? FINGISSE QUE NÃO VIU NADA? TALVÉS TODOS NÓS SEJAMOS TENTADOS A QUERER ISSO QUANDO COMETEMOS ERROS PEQUENOS OU GRANDES MAS O QUE DAVI DESEJA É DIFERENTE ENVERGONHADO DO QUE FEZ CAIU EM SI E PERCEBEU A GRAVIDADE DO QUE FIZERA BEM COMO DAS CONSEQUÊNCIAS DISSO O QUE ELE QUER DE FATTO É QUE DEUS LHE DEU UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA ISSO SERIA NECESSÁRIO APAGAR SUAS MALDADES ESTE É O SEU PEDIDO O PERDÃO PARA OS NOSSOS PECADOS É ALGO MUITO MAIS PROFUNDO DO QUE APENAS UMA CORREÇÃO MORAL POR ISSO O SALMISTA PEDE QUE DEUS LHE DEU UM CORAÇÃO NOVO PURO NÃO QUERIA SER LANÇADO PARA LONGE DA PRESENÇA DO SENHOR NEM QUE DEUS SE AFASTASSE DELE DAVI CONHECE A ESSÊNCIA DO QUE SIGNIFICA TEMOR AO SENHOR É TER MEDO DE PERDER A PRESENÇA DE DEUS EM SUA VIDA DE QUE O SENHOR SE DISTANCIASSE DE FORMA DEFINITIVA DELE COMO ACONTECERA COM SAÚ SEU ANTEcessor A POSTURA E A ORAÇÃO DE DAVI PODEM SER NOSSAS TAMBÉM QUALQUER QUE SEJA A FORMA COMO DESAGRADAMOS A DEUS NOS PEQUENOS TROPEÇOS DO DIA A DIA OU EM ALGO MAIS FLAGRANTE TEMOS A TENTAÇÃO DE REAGIR COMO ADÃO MAS BRINCAR DE ESCONDE ESCONDE COM DEUS NÃO SERVE IR A JESUS O FILHO DE DEUS RECONHECENDO QUEM SOMOS E O QUE FIZEMOS PARA QUE ELE NOS LAVE DESSES PECADOS COM SEU SANGUE É A MELHOR SAÍDA SEMPRE SÓ QUANDO DEUS ESCONDE NOSSOS PECADOS DEBAIXO DO SANGUE DE JESUS É QUE ELES DESAPARECEM PARA SEMPRE Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus